Nós fomos fazer Planeta Xuxa, a música estava estourada, estourada, explodida. Qual foi a música? É beijando. Gostoso é fazer amor, beijando. E a música estava explodida, estava na novela e tudo mais. E aí o meu grupo, Gamação, eram todos da Zona Norte. Tinha uma galerinha já com poder aquisitivo um pouquinho melhor já do que o meu. Então um era da Zona Norte, um era da Casa Verde, outro era da Lapa City, outro era da... Enfim. Aí eu... E você mora onde? Aí o cara falou, não, fala aqui. Eu falei, não, eu sou da Zona Norte e Hermelino Matarazzo. Com muito orgulho. Com muito orgulho. E no outro dia eu estava tomando um café na padaria, no meu bairro, e todo mundo falou, cara, o que você fez foi sensacional. Porque o que acontece? Você está numa Globo, você está numa Xuxa, você está num lugar que o planeta Terra está te vendo. Você vai falar que você mora num lugar... Top, não? Top. Então eu sempre tive essa autenticidade, que eu acho que é importante no mundo da música ou no mundo de qualquer profissão. Eu acho que você tem que ter autenticidade. Eu acho que você tem que ter autenticidade. Tchau.